E aí galera, beleza? Sou Afnerdorf e vamos continuando com a série de Ryzen. Bom galera, eu estou aqui, indo em direção ao caminho inicial do jogo. Eu meio que imaginei que aqui teria esses lagartos com as pedras de teleporte. Eu, no caso aqui, essa área aqui, provavelmente imaginei que teria uma. Talvez tenha uma aqui também, vamos ver. Pra cá deve ter uma também. E tipo, por aqui deve ter uma também. Então eu vou, vamos eliminar esses daqui agora. Pronto. Ah, esse aqui não tinha. Mais grilo de guerra aqui, ó. Aí. Acho que falta quatro Pedra de teleporte Olha aqui, aqui deve ter Toma, extraordinário Ae, agora falta quatro Beleza, vou descer até o início Vamos ver se acho outro Esse jogo é cheio de mistério Eu não gosto muito do combate dele Bate muito bugado Pareceu inimigo de tudo que é lado É isso aí Ah e aqui ó acho que lá na, talvez aqui na praia tenha do inicio tenha outra pedra de teleporte realmente aquelas missões lá do acampamento dos bandidos bugou mano porque aquelas missões eu tava pesquisando e dava pra completar elas no inicio já perto do inicio do jogo e não tá dando andamento de jeito nenhum lá então realmente bugou nossa achei que isso aqui era um inimigo cara olha aqui até gnome apareceu aqui agora ah ah tomara que essa quest de um bom xp ah 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 achei que teria um inimigo aqui, mais lagarto pelo visto não ah 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 valeu a pena pelo xp em ah 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 Onde é que a gente achou o primeiro escudo? Bom, deixa eu ver uma coisa, então achei uma aqui, pra cá eu tenho certeza que deve ter uma também, vamos para a cidade do porto lá, e se por aqui na saída não tem um. Tentar falar com o Inquisitor Carlos, comandante Carlos no caso. Eu ouvi que um outlaw tinha acompanhado o Inquisitor dentro da montaña, não foi difícil imaginar que você era aquele homem, por que você está solto? O que você fez com Mendoza? Não sei o que você acredita, mas eu acredito em que eu acredito. Não vou deixar essa cidade até que minha missão para o Inquisitor Mendoza tenha terminado. Eu não sei o que você acredita, mas acredito em que eu acredito. Vou ter que sair pela entrada sul lá. Ah, olha aqui ó, Ladrão 3 ó. Agora sim mano. Era com aquele cara ali que eu tava, que eu queria aprender a roubar nível 3. Que eu acredito? Você pode me ajudar a roubar nível 3. Você pode ir além das minhas. Você pode ir além das minhas. Você pode ir além das minhas. Eu acho que isso. Talvez depois. Tudo bem? Deixe-me ver. Eu estou aqui no Inquisitor. Ah. 10, 20 10, 20 10, 20 22 22 23 25 23 24 25 25 26 26 26 27 27 28 29 29 30 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 XPzão tá bom aqui, mano eu tenho zero ponto de aprendizado mas que parte perigosa essa aqui, mano, cru nossa, ele ligou lá no acampamento dos bandidos me lembro dessa subida do acampamento, eu nunca cheguei eu não sei, eu nunca cheguei, eu nunca cheguei 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 tá ficando noite eu acho essa espada aqui é muito forte essa daqui o laminan do demônio fim da linha só uma parece que aqui eu já tava não, não tava não tem dois caminhos de novo amém ah bem Ah! 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 A attack going to me is right. Gotta start again. It broke. Nossa, que queda, mano. Olha aqui, ó. Nossa, que... Ah! 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 That wasn't it. That didn't do it. Better start again. Damn. Yes. Cara, muito forte mano, caramba Muito forte mesmo Cara, muito forte Achei que ia ter mais lagarto por aqui, mas não tenho não Tchau 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 Também está cheio de inimigo Ah, olha só onde é que eu saí Lá no cemitério Bom, aqui então não tem pedra de teleporte Talvez por aqui tenha uma Beleza, me teleportei para Vulcano Keep Olha aqui mano, os caras tudo da Os guerreiros da ordem, tudo aqui O Inquisitor pediu para mim, para me perguntar Sua mãe deve ser muito orgulhosa Dizem a minha mãe de novo e você vai vestir as bollas Dizem a minha mãe Você não precisa de medo Dizem a minha mãe Agora nós sabemos de onde o problema está chegando Só um pouco mais monstres e... Se você diz assim Você está pronto? Pronto? Muita a sua cabeça para quando as coisas ficam mais rica O que é isso? E o que nós serão? Agora eles têm retornado. Nós governamos esse mundo agora, livre de Deus. Nós não serão subjugados por esses criaturas. A questão dos discos... O Don tem todos os discos que você procura. E o que ele quer em retorno para eles? O Don Esteban quer negociar um novo termo. Nós estamos no brinco da catástrofe humana, e ele quer gold. Meu estimado de ser o homem era certo. Não só de gold. Ele demanda o desfile de todos os warriors da Orde do Harbor Town. O Don tem o seu estado. Ele tem o que nós abriamos a porta, você e eu. Um que descobrir o que estão lá além de eles, então ele tem o seu estado. Beleza, deixa eu lá falar com o Don primeiro. Tem algumas quests aqui que... Eu tenho que falar com o Eldrick, ele também. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu posso falar com o Eldrick aqui agora. Eu me lembro que eu tinha que relatar algum progresso que eu tivesse ali com ele. Caramba, agora anoiteceu legal aqui, hein, mano. Nossa, moeda de ouro aqui, ó. Não, não, não. Cuidado de você. Essas quests das pedras de teleporte que nem sei se eu vou fazer mano, que tipo, essa vai dar, só vai me dar XP mesmo, tipo, nem tô precisando mais de experiência. Não adianta, eu tenho que entregar as pedras pro Equestor, talvez tenha mais quests ainda aqui. Apenas, eu encontrei todas as 5 das discos de cristal que você queria. Excelente trabalho. Assim que você esteja pronto, nós vamos começar juntos. Eu estou pronto. Vamos abrir o portal. Human, titan. Um deve dar. Não será humanidade. Segui-me e nós faremos certeza disso. Beleza. O momento chegou. Homem. Oh, homens lagartos. Já tava no portão esperando. Tá bom, mano. Essa é a forma de tratar esses criaturas. O que eram eles? Eles eram Saurians? Eles são os inimigos. Finalmente, nós sabemos a sua face. Onde vamos de aqui? Descente na montaña. O destino desta ilha, de todas as terras, será decidido aqui e agora. Capítulo 3. O Templo. Eu não. Não há. Nós devemos seguir-me. Não importa os caminhos que o cara tome, o cara acaba se juntando à Inquisição. Isso eu não me lembrava. Eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Merda! Que merda, cara. Fica apreensado no canto e não sai nunca. Eu nunca consigo pensar ninguem nos cantos, agora eu estou da hora só. Esta fortaleza foi construída por muitos, mas foi levada por um comando. Ursagor, lord dos titãs, lord... Ursagor, lord... Não é fácil de ouvir. Você pensa... E é isso. Este diálogo aqui não tem importância. Vamos ver o que é que tem aqui. Você, esta porta ali. O que é isso? Nós devemos abrir rapidamente. Nós devemos entrar dentro deste lugar. E como abrimos? Se uma porta pode ser fechada, ela também pode ser fechada. Eu vou enviar escouts para encontrar o mecanismo que o abriu. Mas mantenha os olhos abertos também. Eu acho que há mais do que um mecanismo que controla esta porta. Vá, procura para o norte. O que você acha? Uma fortaleza antiga. Ela tem que belongar aos lizards que nos conhecemos no portal. Nós temos que entrar dentro. Nós abrimos a porta para a montanha. E? Você descobriu o que o Inquisitor procurou? Nós estamos trabalhando nela. O que é a cidade de Harbour? O Inquisitor finalmente vai se derrubar? Ele ainda está dentro da montanha. Ele está focado nela, não na cidade. Então você vai para a cidade. Falta com o Comandante Carlos. Explique-se que ele deve se derrubar. Minha paciência com ele está quase no final. O interesse do Inquisitor na cidade está terminado. Diga-lhe então. O que é o seu negócio? Vamos lá para a Harbour então. Nós vamos falar outra vez. Poder ele ser perigoso para nós? Sempre que eu perco isso aqui. Pronto. Legal! 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 Você trabalha na cidade está terminado. Você está falando sobre o que? Quem sentiu? Dom Esteban? É hora de continuar. Inquisitor está terminada aqui. Eu não aceito ordem da Dom. Não há mais razão para os seus guerreiros ficaram aqui em Harbortown. O cristal discos foram encontrados e a porta do monastro foi aberta. Os seus treinamentos estão defendendo o Flamengo, não a cidade. Então, todos os nossos esforços aqui são para ir à waste? Muito bem. Minha menina e eu irá sair da cidade, mas lembra, a Inquisição regula esta cidade. Nós fazemos isso para o povo. Se você pegar esta cidade, as pessoas se tornam a sua responsabilidade. Trata-os com cuidado. Olhe para as suas necessidades. Então, meus meninos foram abandonados. Espero que você esteja satisfeito. Beleza, então agora... Vamos lá para o Cano Keep. Me lembro que aquela quest do Eldrick, eu me lembro que ela tem referência sobre aqueles bloqueios que tem nas portas. Mas eu vou prosseguir aqui com a principal. Seria mais fácil aquilo ali se eu estivesse do lado da Inquisição de descobrir. Nossa, está fraquinho, hein? Por que eu não posso enxergar a Flamengo? Por que eu não posso enxergar a Flamengo? Por que eu não posso enxergar a Flamengo? O que eu vou posseguir aqui? Nossa, o bicho defende tudo, cara. Tem que me transformar no... A CIDADE NO BRASIL Sai pra lá, acho que vai me matar. Escuridão esse troço aqui, meu Cruz. A CIDADE NO BRASIL Eita, olha o bug. Olha o bug, olha o bug. Olha o bug, cara. Quase consegui voltar. A CIDADE NO BRASIL Que miseria, cara. Armadilha. Vamos fazer um teste aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, que merda. Se o negócio não chega nunca no fim, meu. Deve ser aqui o portão. Nossa, que loucura isso aqui, meu. Um dispositivo foi aberto. Um dispositivo foi aberto. Um dispositivo foi aberto. Um dispositivo foi aberto. Ah, nem adianta. Dá levitação também. Agora vocês vão se ver com o frete. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah. 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 Ah, também sei apelar. Ah, tenho que usar os negócios que eu peguei aqui, ó. Bustos. O portãozinho chato de abrir, hein, mano. O portãozinho chato de abrir, hein. 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 O túnel, missão. O portãozinho chato de abrir, hein. 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 O deus escuro me deu o poder de reconhecer os titãs, ele me deu o poder de enfrentá-los, ele me deu o poder de subjugá-los. Os titãs me servaram, seu rei. Eles criaram materiais como eu os comandava. Nós devemos apenas estar entre os fortes de defesa. Parece que é. Nós devemos procurar um caminho mais longe dentro. Essa grande caixa de caixa lá. Vamos ver se isso nos dá como procurar. Deve haver um caminho para abrir essa caixa de caixa. Como a caixa de caixa é a defesa, eu acho que a única maneira de reduzir ela é de dentro. Seja para a fortaleza em sua defesa. Find um caminho para que possa reduzir essa caixa. O resto de nós vamos procurar tudo aqui. Nós vamos acelerá-la desses lizards. Nova missão, abre a grande ponte levadiça. Nossa, é um lugar pior que o outro aqui, meu. Será que a telecinese dá certo ali? Ah, deu. Obsidiana. É, credo. Nossa, esse aqui é um buraco e nem tem saída. Eu não acredito. Como você chegou aqui? Eu abri uma porta. E você? Os Saurianos me aceleram. Me parece que eu já estive aqui por um tempo. Ah, tem mais de mais de fora. Tem muitas camadas. Algumas devem ir para fora. Mas outros devem ir para os Saurianos. Jorgensen conhece algumas camadas. Como eu acelerarei? Como eu acelerarei? Como eu acelerarei? Ah, acelerarei a caixa. O que acelerando a grande passagem. Só que... Só que o que? Bem, nunca foi acelerado. Pelo menos o que eu conheço. Mesmo os Saurianos não aceleram. Mas deve haver um caminho. Deve haver. Há alguns mapas desse lugar. Pegue uma dessas. Isso vai te mostrar. Quem é Jorgensen? Algumas que você provavelmente não devem ouvir. É todos os múmeros que ele come. Eu não confio com o fogo. Você come o errado. Ou você vai dançar com os Pixis. Ele não pode durar muito tempo naquela dieta. Onde posso encontrar ele? Um Saurianos de pesquisa foi por aqui não há muito tempo. Eu acho que eles têm uma. Onde eles vão? Se eles são pesquisa, eles vão sair. Vá para o Saurianos e perguntar Jorgensen. Ele provavelmente viu eles. Onde eu encontrei Jorgensen? Na na nação. Segui o caminho onde todos os grandes múmeros estão. E não faça nenhum deles. Ou você vai acabar com o Jorgensen. Oh meu Deus. Pô esse lugar aqui é grande hein mano. Cru. Tinha um cara aqui dentro. Há um cara aqui. A ver. beia em um cara. Uh? Ah! 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 I fod! Um antibiotics! Uh! O cara, esses bichos são muito fortes, meu, Kroovo. Vou chamar o Fred aqui. Uma transformação em Ash Beast, muito bom. Tá aí, Fred, fica seguro, né? O Fred foi crucial ali. Nossa, mataram o Fred. O Fred cumpriu com seu dever e foi destruído. O Fred cumpriu. 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 20 pontos de aprendizado de novo. Acho que tá chaveado hein. Isso não foi. Isso não foi. Ah que merda cara. Baú chato de abrir isso aqui meu. Isso funcionou. E essas porcaria ainda ai dentro. Até tinha pegado uma poção de destreza também. Nem tinha tomado. Isso não foi. Isso não foi. Não foi. Isso 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 foi. Mas que lugarzinho hein cara. Interligou. Isso foi. Isso foi. Isso foi. Isso aqui era um ninho do bicho eu acho. Isso aqui. Isso foi. Isso foi. Aqui. Aqui eu acho que é onde eu vim. Não, aqui é o primeiro caminho que eu tinha pegado Cogumelo de mana Ah, nem vou pegar esse negócio Aqui é o pântano Aqui é o maluco, ó Oi, are you real? Os lizards caem até você, né? Quer um bobo? Não, obrigada Você muda a mente Essas coisas olham muito saudáveis como o anjo Quando você tem aqui há alguns anos Deutschâneo como o anjo Eu estou procurando uma banda de lizards A pescação, certo? Eu sei o que eles foram. E? O que eu devo dizer? Você não gosta de meus mucos, então você não gosta de mim. Como eu sei que você não é um liza? Os lizares não gostam de seus mucos, certo? Eu não gosto de lizares. Isso significa que eu estou na parte dos mucos? Sim. Sim, sim. Se seguem o caminho alto, rocadinho, e depois através da grande caixa. Há uma vaga, certo? É assim que eles foram. Eles procuram novos humanos. Humanos que podem fazer trabalho para eles. Deixem eles. Salve os humanos. Salve os mucos. Considera eles salvados. Você se sente bem? Brent pensa que eu estou louco. Eu acho que Brent é louco. Você ouviu o ridículo sobre os mucos? O que sempre está mentindo e o que sempre diz a verdade? Um diz que ele está mentindo. O outro diz que ele está mentindo. Ou algo assim. Mas o que se eles estão mentindo? Então, quem estaria mentindo? Isso é um mucos. Isso é um mucos. Você tem muitos deceptivos mucos aqui? Um lugar cheio de mucos. E você quer me perguntar sobre mucos? Talvez você é louco. Como você acabou de chegar aqui? Mucos. Me deram em uma cave meio morta e deixaram morrer. Mas eles não contaram os mucos. Escrevam minha vida. Me trouxe de sorte. Nunca me estimam mucos. Encontre a vida na morte. Acontece de viver em qualquer lugar. Eu gostaria de ser um mucos. Você gostaria de ser um mucos. Por que? O que você gostaria de ser? Um lizer? O que? O que? O que? Acho que é por aqui que eles foram. E agora, tem dois caminhos, hein? Matei o bicho de estimação deles. E agora, tem dois caminhos. Cara, se perde aqui sem o mapa. Peguei a manha de brigar com eles. Ah, olha aqui, mano. Onde é que eu vou sair? Lembra que tinha um portão fechado? Uma entrada fechada. Aqui mesmo, ó. Ah, não, não é aqui. Acho que era aqui, ó. Só que já tá aberto. Filha da puta. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Isso precisa ser, hein, mano? Acho que essa chave que eu peguei é daqui. É bom ver alguém sem a pele escuridão. Você pode me liberar de novo? Por que você está se caindo de novo? Eu peguei com os lindos, mas há muitos deles, e só um deles. Você não gostou da sua liberdade muito. Eu fui capturado, muitos deles estão mortos. Como você está se caindo de novo? Eu posso lutar com clubes e arros. Mas os Saurians usam magia. Me liberam. Eu tenho mais recompensas para tomar. Você é liberado? Eu lhe doua minha vida. Deixe-me lutar pela honra. Deixe-me lutar pela sua parte. Eu estou procurando... Eu estou procurando... ... um grupo de lindos. Um grupo de lindos. Um grupo de lindos. Você quer eles vivo? Eles são melhorados mortos. Um grupo de lindos. Eu posso usar uma mão de alguém como você. Então lutamos juntos. Lide-me e eu vou seguir. Ei, venha comigo. Um outro aqui. De aliado. Agora a parada ficou séria aqui. Onde é que eu saí? Lá em cima. Não é o lugar. Rápido. Vá. Não. Pena. Dá uma mão de alguém. Vamos lá. Tchau. Tchau. bruxa nossa muito forte vamos embora vamos ver o que eles se meteram o corpo indica por aqui estou no caminho certo e aí 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 que bem forte né e aqui ó Agora sim mano, tem o mapa do lugar, essa área aqui nem tá no mapa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tá ficando até Inquisitor Inquisitor é forte mas no crew Nossa eu comei estranho isso ai vei parece que vão se beijar Temos que aprender o que é possível Um pouco de luz aqui mano, que isso Eu sou Ersagor, Lord sobre os Titanes Este é o meu poder e a minha estaciona Os meus servidores vão levar o meu Esse é o meu, ou se... Caramba, as perguntas finales são imigáveis Isso não me levou de qualquer lugar Você já leu tudo? Houve partes que eu não pudesse decidir Então nós devemos adicionar essas gaps Com intuition Deixe-nos levar o conhecimento que temos E entrar na crypte Vamos! Nós devemos ir para Ethan E usar a caixa para entrar na fortes Deixe-nos Este texto é sobre espelhos de magia Interessante Este texto é sobre espelhos de magia Agora sim, aqui ó Compretei a quest Eu não sei se eu tenho que voltar até o Eldrick lá agora Pelo visto vamos ter mais uma parte depois dessa Como você está fazendo? Você conseguiu fazer uma caixa? Sem esperança Eu não consegui mais do que este pequeno A pula é apenas muito grande Bem, há uma caixa na caixa Mas não vai entrar lá Mas não vai entrar lá Tem apenas espaço para alguém Que tem o Espelho do Nautilus Você devem abrir e abrir a caixa Vamos nos derrotar E nos derrotar os defensores E nos derrotar os segredos Que estão lá dentro Eu vou pegar os povos fora da porta Deixa eu fazer uma coisa aqui antes galera Vou falar com o Eldrick lá Ver se tem atualização nessa quest que eu completei Não é aqui É aqui É aqui Os Saurianos têm uma fortuna dentro do volcânio. Uma grande porta. Uma fortuna. Precisamos encontrar o que está protegido, não o que está fazendo o que está protegido. Você procurou essa fortuna? Não toda. Então, voltem. Tem que ter algo dentro. É, deveria ter continuado lá. Usar meu feitiço de Nautilu, vai penetrar naquela brecha lá. Não me lembro agora se eu vou conseguir quebrar aqueles selos azuis ainda nas portas, ou se é uma escolha, aquilo lá, alternativa. Mas eu acho que eu vou ainda passar por aquelas portas. Isso aqui dá uma boa grana, essas espadas, hein? Missão completa, a cripta foi atingida. ? Não? É... Não. 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 Ixi, será que você quer armadilha, mano? Vou salvar aqui pra garantir Acho que não Nossa, cara, que lugar Lugar complexo, hein, meu Ah, ah 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 é forte 320 de XP Vamos lá. Ah! 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 Peguei a manha deles, mano. Acabou a brincadeira. Aqui eu acho que é o portão que eu tenho que abrir, ó. Mas como eu vou abrir? Vou ter que explorar aqui pra ver. Ah! 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 Isso aqui é uma verdadeira fortaleza mesmo. Tanto lugar pra ir aqui que eu nem imagino, meu O cara que tenta acabar esse jogo aqui rápido se ferre, mano, se não ficar forte Opa Pelo mapa aqui o cara até se acha um pouco Abri a ponte lá pro inquisitor, ó Aí vem a tropa Aqui em cima eu limpei, beleza Aqui tinha uma escada, ó Nem abre Isso aqui não adianta A cara não tinha ido ainda, ó Ah 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 I despise these creatures Ah 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 acho que isso aqui é a abertura final mano, pra dar acesso ao titã, pelo que eu me lembro a chave que eu peguei abre aqui ó a próxima porta, tem que ter um caminho, encontre a tomba desse ursagor, talvez você encontre uma chave lá caramba bad idea, bad idea my day a human, at last, living flesh, after all these years you're a, a spirit I am ursagor, the titan lord how did you get here? that is a very long story which is not over yet but now is not the time to dwell on the past the titans have been released i'm looking for a way to fight them as i did as i did i had that fire in me too and i beat them but the seals we used to imprison the titans are broken a wave of magic tore them apart now, now, humanity stands on a cliff staring at destruction now you come here now you come here what do you seek, human? i need a weapon the best weapon against a titan is a titan and perhaps i have one a fire titan trapped here within this volcano you must find a way to use it where is this fire titan? held in a trap behind the golden gate their prisons were supposed to hold them for all eternity how can this trap hold a titan? the secret is in the crystals they are thaumaturgic crystals they drain magic weakening the titan so it cannot use its power how can i free the titan? so you are thinking of using it as a weapon i can tell you how to free it but to get the answer you want you must do something for me you really think this is the time for trading? time is all i have my spirit is immortal and i am bound to this place release me from my curse and i will help you open the gate which leads to the fire titan how can i free you from your curse? the gods commanded me i was to imprison the titans for them in return in return they would let me outlive time itself i accepted their offer hunted and captured the titans the last of them i imprisoned here but but hardly had i closed the gate when the temple sank into the depths making me prisoner in my own dungeon i am i am a prisoner still the gods tricked you that no longer that no longer matters my body decayed but my spirit is still bound here trapped forever with one of those those i imprisoned i imprisoned how is your spirit bound to this place? the gods tied it to this place somehow i cannot move far from my physical remains so there is no way the curse can be broken that you can leave here? there is a chance i am bound to a body but my body is not bound here you're looking for a new body? i sense your fear human but no that is not what i seek there is a spell which may be able to separate the bond between my spirit and body it is a magic of the most powerful kind do you need something to cast this spell? the gods provided three servants to assist me Zul Uttur the priest Zelzerat the animal and Zal Zaran the guardian each of them carried a soul splinter which supplied them with power this power may be sufficient to free my spirit for good and now you want me to find these splinters i think these fragments are behind those yellows that i can't break i can't release me and learn the secrets you seek if this is really ancient magic wouldn't i need something else to cast the spell? the soul splinters and the voice of another anyone but me is all the spell takes i think the gods intended that as their final insult trapped alone needing only the word of another to set me free and once i have freed you you will aid me in the battle against the titans i will give you what you need to open the golden gate after after you have done what i ask where can i find your three servants? where can i find your three servants? they are here in the chambers of the crypt but the chambers are barred you will need the key where can i find the key? i will give it to you once you get inside the chambers take the skulls of my servants you will need them to open the gate why are you bothering me? bad idea well let's do a test before I finish this part let's talk with Eldrick again after the next part we will continue with the series see if Eldrick has some answers now take care of yourself don't have dialogue leave quiet well guys I'm going to finish this part of the series thank you to all bye